Música Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de Matemática aqui para o oitavo ano do Ensino Fundamental, Anos Finais. Comigo hoje, sempre, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Estou acompanhando vocês aqui no chat. Vai mandando aí as suas respostinhas que eu vou contar aqui com o professor Osmar. Sejam bem-vindos. Bacana. A aula é interessante hoje, Vivi. Eu acho. Nós vamos falar um pouco sobre o quadrado e do quanto essa figura plana, essa figura geométrica aí é tão importante e ela é bacana de se trabalhar. Às vezes relegada aí por conta dos triângulos e outras figuras geométricas, mas o quadrado é uma figura bastante interessante e assim, e muito. muito importante lá na história da Matemática. A gente vai tentar conceituar, mostrar algumas coisinhas interessantes para vocês e aí vamos fazer uma atividade com calma, com paciência, porque quadrados e áreas tem tudo. Tudo a ver, né, Vivi? Sim. Vamos lá? Então, olha lá. O nosso diretor Marcelo vai colocar o título da aula de hoje, Quadrado, uma figura mágica. E aí a gente vai começar fazendo uma definiçãozinha. Bom, você já prestou... Serve para você também, Vivi. Vamos conversar. Vamos. Você já prestou atenção que muitas figuras planas podem ser divididas em outras que conhecemos? Sim. Sim, né? Aliás, é por isso que tem todo um estudo sobre os triângulos, né? Verdade. E já estou dando um spoiler, né? É verdade. A gente dá muita importância para os triângulos, né? E como eu falei, né, que é uma figura extremamente, extremamente importante na história da Matemática, em geometria especificamente, mas as outras figuras também têm características muito, muito interessantes. Bom, então o que a gente sabe é, ó, por exemplo, nós podemos traçar uma diagonal em um quadrado e dividi-lo em dois triângulos numa primeira intervenção, Viviane. Sim. E a partir daí podemos traçar muitos, tantos e tantos outros. A geometria nos permite explorar as figuras planas e encontrar relações entre elas. E aí eu botei uma animaçãozinha para a gente ver. Olha, ó, Vivi, olha o que está acontecendo ali, ó. Essa figura, ela é um quadrado, ó, tá vendo? Decomposto aí em outros, que nos dá a ideia de o quê? De uma espiral. Vou voltar. Olha lá, vamos subir de novo a animação? Olha lá. Você tem alguma impressão em relação ao centro dela ou não? Nossa, é um espetáculo. Parece que está indo para um ponto só, profundidade, sei lá. Parece que tem movimento, né? Então consegue, perceba que aí, ó, se tem uma ilusão de ótica, não sei se vocês conseguem ver aí no aplicativo, mas a intenção é que vocês vissem essa ilusão de ótica ali no centro, no centro do quadrado. A ideia é que parece que ele tem um movimento. Então perceba como é interessante essa relação, essa construção que o pessoal pode, consegue fazer aí. E muitos, muitos artistas trabalharam isso. Inclusive, vou indicar um para vocês buscarem as obras lá de um mexicano, pintor, escultor, chamado Otávio Ocampo. Muito, muito interessante a obra desse artista. Naturalmente, a gente não consegue colocar nenhuma obra dele aqui por conta de direitos autorais, mas procurem. É muito interessante. O Ocampo, ele trabalha com ilusão de ótica, né? Um artista plástico, plástico muito, muito conhecido. Muito, muito legal. Por curiosidade, busca lá o Otávio Ocampo e estuda um pouquinho as obras dele. Se conseguir dar movimento, né, nas obras, nas pinturas dele, assim, é muito, muito mais interessante ainda, viu, Vi? Eu quero só fazer um comentário que eu estou fazendo aqui, os câmeras estão dando risada aqui, o Ivan, porque eu estou fazendo um movimento aqui de aproximar e afastar. Essas imagens de ilusão de ótica, depende de como você se posiciona, você enxerga figuras até diferentes. Inclusive, essa daí, depois vocês podem olhar pelo material, aproximar e afastar um pouquinho da lente da televisão, do celular que vocês tiverem, vocês vão ver que dá uma diferença na imagem. É verdade. Estava até falando com os meninos da produção agora há pouco, de pegar uma obra aí do Ocampo, né, e conseguir dar um movimento de ida e volta para ela no PowerPoint. Aí a percepção da ilusão de ótica é muito maior, tá bom? Mas é isso aí, fica a dica. E geometria, ilusão de ótica, esses conceitos todos têm tudo a ver com matemática. Tudo bem, Vi? Vamos fazer a primeira atividade, já caindo um pouco aí nessa ideia do quadrado, e aí vamos ser um pouquinho mais específicos, né, vamos trabalhar a ideia diária. É um exercício, na minha opinião, delicado, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com ele e a gente vai devagar para vocês compreenderem, beleza? Combinado. A Mariana está reformando o seu quarto. E como parte da renovação, ela comprou um piso cerâmico esmaltado, que mede 60 centímetros por 60 centímetros, um quadrado, ok? Então aqui, ó, eu vou indicar, pegar a canetinha. Apareceu aqui. Ok, tá? Vou pegar aqui em vermelho. Então, olha, o que que acontece? O piso esmaltado lá, que a Mariana comprou, ela tem 60 centímetros por 60 centímetros. Aqui a gente tem quatro peças formando a figura aqui, um quadrado central, tudo bem? Então essa é a ideia. Muito, muito comum esse tipo de exercício, muito comum esse tipo de atividade. Apaguei só para vocês terem uma ideia. Muito comum esses conceitos aí, tudo bem? Bom, ao juntar-se as quatro peças, elas vão ficar com o seguinte formato, ok? Então essa parte em azul aí é a parte decorativa lá do piso. Lembrando que ele tem 60 centímetros por 60 centímetros, tudo bem? Bom, o chão do quarto lá da Mariana possui dimensões 3 metros por 2,40. Tudo bem? Então o chão lá, o piso lá, o quarto, o comprimento total ali do quarto da Mariana, o chão especificamente ele mede 3 metros de comprimento por 2,40 de largura, por exemplo. Bom, desse modo, qual é a área da parte colorida, tá? Do piso cerâmico que será usada para cobrir todo o chão? Todo o chão quem que é? É essa área aqui, ó, do quarto da Mariana, tudo bem? Então essa é a pergunta. Lembrando, ela comprou pisos, cada peça tem quanto? 60 centímetros por 60 centímetros. Aí a gente tem um agravante. Qual é o agravante? Olha lá. As dimensões do piso, tá? Da cerâmica, ela tá o quê? Em centímetro. E as dimensões do quarto estão em quê? Estão em metros. Então existe a necessidade de fazer a conversão. Eu, particularmente, Vivi, não sei você, converteria esses 60 centímetros lá do piso cerâmico em metros. Então seria um facilitador. É um exercício um pouquinho trabalhoso, 3 minutinhos e a gente já retorna para conversar sobre a resposta, tá bom? Até já. E a gente já retorna para conversar sobre a resposta. E a gente já retorna para conversar sobre a resposta. E a gente já retorna para conversar sobre a resposta. E a gente já retorna para conversar sobre a resposta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tudo bem? Bom, a área de cada peça, portanto, 0,6 vezes 0,6, 6 décimos vezes 6 décimos, temos, portanto, aí 36 centésimos de metros quadrados, é estranho falar isso, né? 36 centésimos de metros quadrados, ou simplesmente 0,36 metros quadrados é o espaço, né? A superfície que ocupa cada peça quadrada. Na sequência, o que a gente vai calcular? A área colorida de cada peça, já que o objetivo final é descobrir a parte colorida dela. Então, veja, pegamos aqui, ó, cada peça tem 0,36 metros quadrados e dividimos por 2, né? Porque se você for imaginar, ó, essa diagonal aqui, né, ela vai dividir a peça exatamente ao meio e a parte colorida vai ocupar o quê? Vai ocupar metade dela, por isso que a gente dividiu por 2, então descobrimos que 0,18 metros quadrados é a parte colorida de cada peça cerâmica ali, beleza? Então, esse é o primeiro e segundo passo, respectivamente. Cada um tem a sua particularidade, o seu jeitão na hora de resolver essas atividades, né? Alguns dirão, ô, Osmar, você enrolou demais, precisava passar por tudo isso. É que a gente precisa mostrar o processo mesmo, né? Então, essa é a ideia. Mas nada impede que você seja mais usual, mais prático, mais pragmático aí na hora da resolução, tudo bem? Então, é essa aí. Diga, Vivi. Não tá enrolando, não. O aluno Walter, da escola Efigênia, fez exatamente como você. Ele colocou o cálculo aqui. Ele tá lá com a professora Silvia. Beleza, Silvia. Multiplicou, dividiu. Legal, sempre aqui com a gente. Vamos dar sequência, Vivi? Bora. Olha lá, a área do quarto, então. O que a gente vai fazer, então? Guardamos aqui, descobrimos a área colorida de cada peça e agora vamos pra área do quarto, ou seja, o piso, né? Perceba que é uma atividade que a gente tem que ir fracionando, né? Resolvendo aos pouquinhos, né? Era um pouquinho, assim, no meu entendimento. Fiquei preocupado na hora de selecionar essa atividade, né? Mas eu lembrei de uma frase dos meus alunos. Eles diziam assim, Pô, professor, quando a gente mudava, trabalhava uma questão mais complexa, eles diziam, Ah, professor, mas isso aí é muito difícil e tal. Mas eu falava assim, meu, não dá pra ficar fazendo continha de mais e menos o resto da vida, né? Então a gente tem que ir aumentando gradativamente, cada um no seu tempo, cada um na sua forma, mas a gente tem que ir evoluindo, né? Normalmente nesse aspecto. Então construindo conhecimento aos pouquinhos aí e aumentando gradativamente o nível de dificuldade, que é natural em matemática. Na prática, o que temos aí, Vivi? O quarto lá da Mariana, se a gente multiplicar a largura ou comprimento 3 por 2,40, descobriremos então que o quarto ali, ó, tem 7,2 metros quadrados. Aí ficou fácil, né? Deixa eu limpar esse monte de risco, descartar, esse monte de risco vermelho aqui, tá? O que eu fiz aqui? Acho que tem que pôr aqui, ó. Olá. A apresentação do slide. Legal. Beleza, tá? Então subimos aqui, limpei. Olha lá, só pra gente retomar. 7,2 metros quadrados é a área total do quarto. Mas veja, a gente quer o quê? A área colorida, né? Esse azul clarinho aí. Então o que a gente vai fazer? 7,2 dividido por 2, portanto temos aí 3,6 metros quadrados. Hoje eu tô brigando com ela, tudo bem? Mas a gente, ó, então temos aí 7,2 dividiu, 7,2. Por que tô dividindo por 2, me ajuda? É porque é a metade da peça, né? E você quer só a parte colorida. Só a parte colorida, fechou. É isso. Tudo bem? Guarde essas informações. Aí a gente vai dar sequência pra você. Existe uma outra possibilidade de resolução, não é? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro passo é o mesmo, ó, 0,6 é 0,6, a área ali de cada piso cerâmico. Portanto, temos aí 0,36 metros quadrados. 0,36 dividido por 2, portanto temos aí 0,18. Nenhuma novidade. Lembra que eu falei pra vocês guardarem essas informações? Ó, todas elas estão no slide anterior. E 7,2, o que que é? É a área do piso lá, total do quarto da Maria. Na prática, o que que a gente pode fazer? Pegar o total, né? 7,2. E é interessante, né? Porque se o problema perguntasse quantas peças seriam utilizadas, esse seria o quê? Esse seria o caminho. Então, o que que eu fiz? Peguei a área total, 7,2, e dividi por quem, tá? Pela área de cada piso cerâmico. Encontramos aí, portanto, um total de 20 peças, tá? Lembrando que a pergunta não é essa, né? Veja, outra possibilidade de solução. Mas é sempre legal você buscar essas alternativas, esses caminhos pra chegar no resultado. Buscar criatividade, caminhos alternativos, é muito, muito. Matemática permite isso na vida da gente, né? Encontrar soluções que não são tão óbvias assim. E o professor adora quando o aluno vem com aquelas soluções criativas, né? Algo que a gente não enxergou. Poxa, mas você conseguiu fazer desse jeito? Nem eu pensei dessa forma. É bastante comum, né? Quem vive aí em sala de aula sabe que isso acontece. Na prática, eu sei que eu tenho 20 peças. De onde veio esse 0,18? É a área colorida de cada piso cerâmico, de cada peça. Portanto, se a gente fizer esse cálculo aí, temos 3,6 metros quadrados. Tudo bem, Vivi? Complexo a atividade ou não? O que o pessoal tá falando aí? Não, eles estão acompanhando, tá? Pra mim, eu achei linda. Eu amo, eu acho linda. Confesso pra você que eu fiquei preocupado na hora de resolver isso aí. A gente procura, de alguma maneira, ser bastante didático. Ai, lembrando que essa atividade aí, ela tá lá no volume 3 do Aprender Sempre, oitavo ano. Ela foi extraída de lá. Tudo bem? A gente deu uma ajustada aí na resposta. Às vezes, as respostas, você vai lá no caderno do professor, e as respostas, elas são um pouco, como é que se fala? Diferentes. Diferentes, né? É porque a gente busca ali opções, né? Ou caminhos pra tornar ela um pouco mais razoável dentro desse tempo que a gente tem aqui na aula. Mas no final, o resultado é o mesmo, né? A gente tem como apoio aí o caderno do aluno e o caderno do professor, lá do Aprender Sempre, tá? Então, a gente, às vezes, olha um pouquinho das respostas lá no caderno do professor, elas vão por caminhos diferentes, mas é que a gente ajusta aí pro nosso tempo, pra nossa condição de aula. Beleza, Vivi? A professora Valéria tá concordando, ela também faz isso. E ela disse que foi muito didático, tava boa. Legal, valeu, tá? Vamos dar sequência ali? Portanto, aqui, ó, circulei aqui numa outra forma geométrica que eu particularmente adoro, é elipse, né? Extremamente complexa, né? É, eu só lembro do Kepler, né? Os tempos lá de ensino médio, a elipse, figura muito, muito famosa aí, lá, trabalhada insistentemente aí em matemática e física também, figura extremamente importante. Beleza, Vivi? Beleza. Beleza, então. Espero que o pessoal tenha compreendido, que a gente tenha sido metódico, né, e didático. E é um exercício que vale a pena você trabalhar e dá pra fazer isso na prática. Tudo bem? Vamos lá, então? Bora. Olha, vamos lá pra atividade 2. Essa atividade 2, ela foi extraída lá da Olimpíada Brasileira de Matemática, lá das escolas públicas, no ano de 2009. Sempre que eu pego exercício, né, uma atividade da UBMEP, a gente fica com o pé atrás. Porque, normalmente, elas têm um grau de dificuldade um pouquinho maior, ela exige da gente um pouco mais de raciocínio e cuidado na hora da resolução. Tudo bem? Então, é essa a proposta. Lembrando que está lá no material de vocês, vamos aprender sempre. Se você não tem esse material físico, ele vai chegar, fique tranquilo, e ele já está disponível aí, no formato digital, aí no site da EFAP. É só vocês acessarem. Tudo bem? Bom, a pergunta é a seguinte, Vivi. O quadrado a seguir está dividido em nove quadradinhos iguais. Ok? A gente, a aula de hoje, é falando de quadrado. Quadrado é uma figura mágica, e vocês já perceberam que é mesmo. Tudo bem? A área total, pintada de vermelho, mede seis centímetros quadrados. Perigosa essa informação, tá? Toma cuidado. Ela é importante, mas perigosa. A área total, ó. Tá perto. Deixei negrito aqui. Pintada de vermelho, mede seis centímetros quadrados. Quanto mede a área pintada de azul? Essa é a pergunta. Três minutinhos, e a gente já retorna. Até já. Três minutinhos, e a gente já retorna. 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 o Espírito da Coisa, tem aqui os alunos da Escola Parque das Nações Bastos, tem o aluno Pietro, da Escola de Norá, em Cananeia, tem a aluna Gabriere, da Escola Professor Jair Toledo, lá da Vila Brasilândia, eles estão dizendo letra B, 12 centímetros quadrados. B, jamais subestime, os seus alunos jamais subestime quem está ali do seu lado, principalmente na hora que você está fazendo uma prova, fazendo um processo seletivo, o cara pode estar gabaritando tudo e você errando, então cuidado, jamais menospreze. Então o que a gente faz aqui, a gente descreveu toda a questão e a gente vai comentar para vocês, a soma de todas as áreas em vermelho é 6 centímetros quadrados, isso o problema ofereceu, olha lá, ok, mede 6 centímetros quadrados, totalizando 3 quadrados completos, como que eu sei que tem 3 quadrados completos? Olha lá, meio aqui, deixa eu mudar a cor, porque aí vai... Roxinho. Roxinho, pode ser roxinho? Não. O moço aparece, o amarelo não aparece. A amarela aparece, o mochinho aqui não aparece, ó. Meio mais meio, portanto 1, mais 1 inteiro, 2, mais, ó, olha lá, então temos aqui o que? Temos 3, beleza? Tá, então totalizando aí 3, 3 quadrados, agora eu vou ter que mudar a cor de novo, ok? Beleza, então aqui, ó, temos 3 quadrados completos, tudo bem? Então o que que acontece? A área total de vermelho, na realidade perceba aí o que acontece, vai ser um total, aí, ó, no caso aí seria 6, tá ok, dividido por 3, mas por que 6? Porque a área de cada um deles ali, ó, se a gente somou 6 e divide por 3, vai dar quanto? Vai dar 2 centímetros quadrados. Então é essa a ideia, e o pessoal parece que percebeu isso aí. Como a área de cada quadradinho azul é igual ao vermelho, tá, o que que a gente tem aí, né? Olha a área aqui, ó, do vermelhinho, 2, portanto, temos ali 6 vezes 2, portanto, temos 12 centímetros quadrados. É essa a ideia, portanto, como o pessoal bem observou aí, alternativa B. E aí, por desencargo de consciência, Vivi, foi lá pro outro lado, né, essa louça tem vontade própria, ok? Foi lá pro outro lado, a gente numerou aí, só pra gente ter uma ideia. Então aqui, ó, temos 2, tá, 1, 1, 1 e 1, ok? Mas essa não é a pergunta, né, porque ele quer saber o quê? Quanto mede a área total pintada de azul. E aí a gente descobriu, acho que toda a questão é descobrir quanto que mede isso aqui. Aí acabou todo o problema. A área em azul aqui, ó, vamos contar, ó, 2, 1, 4, vamos somar, 6, 8, mais um 9, mais um 10, 11 e 12. E 12, pronto. É essa, é essa a ideia, tudo bem? Então a proposta dessa atividade foi exatamente essa. Se vocês visualizarem aí, é sempre um exercício, sempre uma atividade que requer da gente um pouquinho de calma, sempre requer da gente um pouquinho de paciência na hora de resolver, mas o pessoal vai tranquilo aí. As habilidades que foram trabalhadas hoje é 06MA29, aí tem a descrição delas, e a 32 também, sempre lembrando que elas ficam disponíveis aqui em cima, né, pra você se orientar. Tudo bem, Vivi? Algum comentário? Não, por enquanto o pessoal só tava elogiando, tava acompanhando legal aqui e gostaram dessas suas explicações. Bacana também, tá tudo bem? Gente, agora estamos nas redes sociais aí pra conversar um pouquinho melhor com vocês, interagir e dentro aí do nosso tempo, dessa possibilidade, dar um retorno melhor pra vocês também. Eu, professora Viviane e todos os outros professores aqui do Centro de Mídia, estamos falando aí da área de matemática, agora temos essa situação aí pra estar um pouquinho mais perto de vocês. osmar.cmsp, tá ok? E a Viviane, vem pra mate, Vivi? Isso, vem pra nós, né? Vem pra mate, tá? Marquem a gente aí e acompanhem que a gente dá as devolutivas pra vocês e a gente nos acompanhamos aí mutuamente, né, Vivi? Isso. Abraço, Vivi, valeu! Obrigada, Osmar, obrigada, pessoal, e até amanhã. Nossa, diretor Marcelo, tá colocando QR Code pra vocês fazerem aquela análise da aula, aqueles comentários. Valeu, obrigado, toda a equipe de produção, Os Meninos das Libras. Abraço, valeu, até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti